Um comboio militar atravessou a esplanada dos ministérios e mudou a rotina de Brasília. Os militares seguem para um treinamento das Forças Armadas. Os blindados vindos do Rio de Janeiro passaram por Brasília e seguiram para um treinamento no estado de Goiás. 150 veículos blindados, carros anfíbios, mísseis e lançadores de foguetes, além de aeronaves, participam do exercício. Muita gente quis ver de perto a passagem do comboio, que mudou a rotina da capital federal. A Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha e é realizada todos os anos, desde 1988 no Planalto Central. Trata-se de um treinamento tático militar e também de ações humanitárias, onde são avaliados o preparo, as estratégias e o manejo dos equipamentos. Neste ano, de forma inédita, o Exército e a Força Aérea também participam da operação. 1.500 toneladas de equipamentos e armamentos estão sendo transportados por mais de 1.400 quilômetros até o local de treinamento. Alguns tanques e outros veículos ficaram em exposição no Ministério da Defesa. O presidente Bolsonaro e o ministro da Defesa foram convidados para acompanhar a demonstração militar no campo de instrução de Formosa. Da sacada do Palácio do Planalto, o presidente também assistiu a passagem dos veículos. Mão, pra lá. Te EXITES Oidade do Palácio do Planalto 2018 no Temporte, se imagina o Palácio do Planalto, o 1986 Information label de Saúde. Mão, pra lá. Mão, pra lá to Space__â simultámos eos. Mão pula-nos oha. Obrigado.